Você não sabe, mas o Fred gravou essa música aqui, ó Os amigos já estão caralhados Vou sair, vou perder, me enganar Você não me falou, nunca se mudou Que agora eu te dou a sua mão, não, não, não Eu vou ter que eu morro hoje aqui, ó Vem, vem, vem E tem que acabar essa noite Vem, vem E tem que acabar essa noite Vem, vem, vem E tem que acabar essa noite Essa noite... Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vou te ver, vou sair, vou ver E os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou te ver, engraçado, vou ver Você acabou, vai louco, nunca se tornou Na carinha de novo, seu amor acasou Já fui teu caminho, eu fomei, eu louco E tem que amar a saúde E tem que amar a saúde E tem que amar a saúde